Olá, turminha do segundo ano, bom dia! E aí, como é que estão? Estão preparados para começar os nossos vídeos da aula de hoje? Então, vamos daí! A nossa aula de gramática, a nossa primeira aula, vamos iniciar a nossa primeira aula de gramática, não é? Olha, pessoal, a gente vai falar sobre o substantivo próprio e substantivo comum. Vamos ver o que é o substantivo primeiro, para a gente poder falar. Vamos, o que é o substantivo? O que é o substantivo no meio? Então, o substantivo é a palavra que é no meio, coisas em geral. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu digo cadeira, são vários tipos de cadeira, cadeira de madeira, cadeira de pé, cadeira de plástico, faz isso que não deixa de ser, tudo, cadeira, é uma cadeira, então, são vários objetos, não é? Mas que é uma cadeira, não é? É, que não vejam coisas em geral, porque é uma coisa, não vejam uma coisa, se sentar, ele vai chamar de cadeira, não é coisa que ele é dele. O substantivo é tudo que pode ser visto, tocado, pegado, se eu digo mesa, eu posso pegar da mesa? Eu posso tomar peixe, né? E também, o substantivo é tudo que esse produto, ele sempre é acompanhado da local, se eu digo cadeira, a cadeira, é o substantivo, é que ele é acompanhado no artigo, a mesa, a mesa, bolsa, a bolsa, então, se você quiser colocar o artigo antes, ele é o substantivo, entendeu? Então, vamos aqui, o substantivo é tudo que é também as coisas em geral, que eu já tinha falado, mesa, cadeira, qualquer tipo de arte é, e tem mais, os substantivos, quando eu te livrinho de prova com um, o substantivo como ele é iniciado, com a letra minosa, o substantivo próprio com a letra maior, o substantivo é tudo que se pode ser visto, precoceitivo, então, pegar, ó, controle, é um controle, você também, o controle, acompanhado com o artigo, eu posso pegar? Sim. Livro, ó, eu posso tocar? Sim, eu não tenho o substantivo, o livre, eu posso puxar aqui, entendeu? Afagador, ó, afagador, é o suxadinho, toquei, peguei, o apagador, é o suxadinho, aí eu disse isso, suxadinho é tudo que se pode, tudo que pode ser precedido no artigo, o apagador, o livre, o controle, o computador também, as palavras são, eu posso puxar aqui, ele diz aqui, que é a classificação, aqui em dia, nós explica todos, e todos esses pontos, só veem, só veem, mas são vários tipos de substantivos, a gente vai explicar o substantivo comum, o substantivo próprio, e na sequência, o próprio conteúdo, tem o substantivo coletivo, você vai ver, só esses três, mas não só esses, tem que ter, três, tem o substantivo derivado, tem o substantivo primitivo, tem o simples, tem o composto, então, tá errado, ele diz aqui, o substantivo comum, é aquele que, definir os seres, de uma espécie, de forma genérica, quer dizer, eles decidam pedra, e pedra, não é pedra pequena, pedra branquinha, pedra escura, não é? Deixa de ser uma pedra, não, tem nomeia vários, certo, não é? Computador, tem vários, não tem computador, deixa de ser um computador, cachorro, cachorro, tem cachorro de várias raças, tipo, é, tem vários, então, deixa de ser um cachorro, também não, homem, todas as pessoas do sexo masculino, é homem, ou no baixo, maio, né? Então, mas é homem, e caderno, tem caderno de ar, tem caderno de ceará, tem caderno de grão, tem caderno de pequeno, tem caderno de matéria, né? Então, são vários, são vários, objetos, né? Ele, 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 o que? Descrimina uma espécie de forma direta, várias, várias coisas, que tem modelos diferentes, tamanhos diferentes, mas que sim, é o mesmo objeto, né? Então, o substante comum, eles são inscribidos por letra, minúscula, e no meio, várias, ó, você, Várias, ó, você vê que quando eu falo no computador, nós temos vários tipos de computador, mas não tem esse que ser um computador, né? ele diz aqui, já o substante de prova, é aquele que vem resimindo com um ser específico, determinado, individualmente, né? Individualizando, por exemplo, Max, Max é o nome da pessoa, o nome do normal, deveu, que você queria colocar, será que todas as pessoas se chamam Max? Todos os homens, as pessoas do Sérgio Basile que se chamam Max, é o nome? Só o que foi escolhido, o nome da carreira, o nome de pessoa, é o nome? Pronto, Pronto, Lundin é o nome de uma cidade, são várias cidades, terá que todas as cidades, elas lembram? Não, escolhendo nenhuma cidade, mas essa é a outra, não vê? Então, o nome de cidade é o nome próprio, aí, de um som, é o nome de uma pessoa, como eu já falei aqui, então, o nome de pessoa, é o substante próprio, porque nem todas as pessoas, precisam, mais vezes pode ser que você encontrar, alguém com um nome, igual ao seu, mas não é, isso não quer dizer, que eu vejo que é o seu substante próprio, se eu vai escolher alguém, eu escolhi outra portada, e o meu filho, ele é o substante próprio, externo, será que todas as mulheres, que você estiver vindo, se chama externo? Não, só, aqui, você vai escolher, eu coloco externo mesmo, então, o substante próprio, ele nomeia, pessoa, cidade, estado, praça, rua, todos os substantes próprio, se eu digo, rua, é o substante próprio, mas se eu digo, near-star, é o substante próprio, porque todas as ruas, se chama near-star? Não, somente uma rua, a rua, duas coletas, não, as cidades, por que a cidade, é o substante próprio, se eu digo, cidade, é o substante próprio, né, mas se eu digo, santa cruz, o nome que eu dei a cidade, eu substantei próprio, porque somente aqui, né, essa cidade que foi escolhida, o substante próprio, entenderam? Então, nome de cidade, nome de estado, nome de pessoa, nome do animal, se eu digo, gato, gato é um substante comum, porque todos os bichinhos, quatro patinhos, tem peito, se chama, né, daquela, tem as características, que mi é o gato, mas se eu digo, mim, será que todos os gatinhos, se chama no gato? Não, mim, foi o nome que eu escolhi, batalheiro, gato, se eu escolhi, o nome batalheiro, então, ele é o substante próprio, agora, gato, por que ele nomeia em geral, todos os gatos, é o substante comum, então, o substante comum, ele nomeia o grupo, em geral, todo, né, e o substante próprio, um só, sempre um só elemento, entenderam, então, computador, televisão, mesa, carreira, o substante comum, pessoa, cidade, rua, praça, por exemplo, a praça, aqui nós temos uma praça, praça, é o substante comum, mas como eu digo, praça, Santana, é o substante próprio, todas as praças, se chamam Santana? Não, só a coisa de morina, para uma pessoa, então, só aquela que fica em frente, é a igreja, então, ali é o substante próprio, o substante comum, ele sempre inicia por letra, minúscula, pode ter essa minúscula, e o substante próprio, se inicia por letra, vai, não, entenderam, ali, então, vamos ver o que vai, vocês vão fazer agora, vocês vão responder, a gente, a gente fica na parte 174, a 177, viu, então, respondem ali, estudem, o nosso papel, viu, tchau, e até a próxima aula.